O governo vai apresentar no próximo dia 30 de agosto um novo programa de concessão para o trem de alta velocidade. O trem vai ligar a cidade de Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. O projeto será elaborado em duas fases. A primeira trata da exploração de serviços de transportes. Ele citará a operação, tecnologia e manutenção do sistema. A segunda é para exploração de atividades e vai decidir qual concessionária implantará a infraestrutura.